Item 29. Processos nº 48500-0036-06-2011-53, 003607-2011-06, 003608-2011-42, 003609-2011-97, 0036010-2011-11, 0036011-2011-66, 0036012-2011-19, 003608-2010-89 e 0046-19-2011-40. Pedido de reconsideração interposto pela empresa CEMIG Geração e Transmissão S.A. em face da Resolução Autorizativa nº 3316-2012, que autorizou a implantação de reforços nas instalações de transmissão sob sua responsabilidade e estabeleceu os correspondentes valores das parcelas da receita anual permitida, RAP. Relator e diretor, Romeu Donizete Rufino. Vem aqui. O enunciado é maior do que o relatório e voto e do que a RAP também. Vamos lá. A Resolução nº 3316-2011 autorizou a CEMIG GT a implantar reforços na instalação de transmissão sob sua responsabilidade e estabeleceu a respectiva RAP, objeto de um pedido de reconsideração de 10 de fevereiro de 2012, conforme abaixo o resumido. Alega, então, a CEMIG GT que há equívocos na RAP das subestações Montes Claro 2 e Governador Valadares 2. Apesar dos incisos 3 e 4 do artigo 1º da Resolução nº 3316-2012, representarem obras semelhantes e valores idênticos de investimento e vida útil, apresentados na instrução processual, as RAPs definidas para estes modos foram publicadas com valores diferentes. A nota técnica nº 42-2012 da SRT, de 28 de fevereiro de 2012, recomendou o provimento do recurso e entendeu que ocorreu um erro na planilha de cálculo da RAP, relativo às linhas dos incisos 3 e 4 do artigo 1º da Resolução nº 3.316-2012. Assim, recomendou a correção dos valores pertinentes ao reforço nas subestações Montes Claros 2 e Governador Valadares 2, com complemento de R$ 20.806,00, para cada uma dessas duas instalações. É o relatório. Boca doria. Trato de instrução eminentemente técnica, manifesto-me pela presunção de legitimidade de Resolução autorizativa 3.316-2012. Então, como relatado, trata de um pedido de um recurso da CMGT com relação a essa RAP fixada pela resolução já mencionada. Na fase recursal, a recorrente agregou fundamentação técnica que suporte a alteração parcial da RAP, motivo pelo qual acato a proposta da SRT. Em suma, cabe o incremento total da RAP de R$ 41.612,96 a ser computado como parcela de ajuste. Então, passo o dispositivo exposto e, com base nos documentos constantes, os processos relacionados, voto por conhecer e dar provimento ao recurso interposto pela CMG geração e transmissão, em face da Resolução autorizativa 3.316-2012, na forma recomendada pela nota técnica 042 da SRT, com um complemento total na RAP de R$ 41.612,96, com parcela de ajuste, a ser computado como parcela de ajuste, referente aos reforços nas subestações Montes Claros 2 e Governador Valadares 2. É o voto. Discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A gente decidiu por conhecer o aprovimento do recurso interposto pela CMG geração e transmissão, em face da Resolução 3.316-2012, na forma recomendada pela nota técnica 42 de 2002 da SRT, com um complemento total da receita de R$ 41.612,96. A gente precisa. Dizendo. Obrigado.